A presidência nos termos do artigo 120, inciso 3º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a debater as implicações das propostas contidas no documento intitulado Por um Brasil Justo e Democrático sobre o Mundo do Trabalho e a discutir e votar proposições da comissão. Quero convidar para tomar assento à mesa, Joaquim Palhares, secretário-geral do Fórum 21. Quero convidar também para tomar assento à mesa, Márcio Pochmann, economista. Para também tomar assento à mesa, Fabrício de Oliveira, professor da Escola da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Convidar também Nilmário Miranda, secretário de Direitos Humanos. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, quero aqui tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, cumprimentando aqui aos deputados presentes, professor Neivaldo, deputada Geisa, deputado Rogério Correia. Quero justificar aqui de imediato a ausência da deputada Marília Campos, que está no trajeto de Mariana aqui para a Assembleia, uma atividade da comissão extraordinária. Ela foi hoje para visitar a questão da barragem lá em Mariana, mas está na estrada que possivelmente possa ainda chegar a tempo de participar desse trabalho. Convidando, cumprimentando todos os deputados. Eu quero aqui dizer que, passado um ano da derrota eleitoral das forças conservadoras, o quadro político nacional é desfavorável para o campo democrático e popular. Os partidos e segmentos mais reacionários da sociedade brasileira assumiram a meta de interromper o mandato presidencial. E o governo central está cercado por um congresso nacional hostil, por outras instituições do Estado, por partidos e frações burguesas e pelos monopólios de mídia. Aproveitando-se das relações promíscuas entre setores do governo e monopólios privados, a direita adotou um discurso demagógico de moralização nacional. Ao mesmo tempo, ela ataca as empresas públicas fundamentais para o desenvolvimento, como o caso da Petrobras, do BNDES, a Caixa Econômica Federal e a Eletrobras. Seus objetivos são claros. Querem desmoralizar todo o campo popular para fortalecer seu projeto antidemocrático. antinacional e antipovo se preparam, inclusive, para as eleições de 2016. O ajuste fiscal e a política econômica vigente de elevação de taxa de juros, de câmbio de cortes orçamentários em áreas sociais, de deterioração dos serviços públicos, de estrangulamento de estados ou municípios, de aumento de tarifas públicas e de ataques a direitos trabalhistas, agrava a recessão, acelera a onda inflacionária, multiplica o desemprego e promove o achatamento salarial. Esses são os combustíveis da crise multilateral que assolam o país. A busca por alternativas se multiplica à direita e à esquerda. A título de exemplo, cito o documento conservador do PMDB, Uma Ponte para o Futuro, e este que lançamos hoje aqui em Minas por um Brasil justo e democrático, o Brasil que queremos subsídios para um projeto de desenvolvimento nacional. Uma coisa é certa, o governo federal precisa corrigir rumos, principalmente em sua política econômica, tanto para se fortalecer como para impedir o avanço da direita em outras áreas. Para barrar o retrocesso, é imprescindível manter os setores mais reacionários da vida nacional, representados pelos tucanos como o alvo central de nossas críticas. Ressaltado também que não há alternativa para o Brasil com a interrupção do mandato da presidenta Dilma. Ao contrário, o ponto de partida de qualquer política avançada é a defesa de seu mandato. Para que o campo democrático realize os interesses do povo, é necessário defendermos em todas as instâncias a soberania nacional, os direitos sociais e as conquistas das classes trabalhadoras. Além do mais, é preciso defender medidas compatíveis com a retomada do desenvolvimento, a partir das necessidades e interesses populares, e promover mobilização contra o arrocho e a recessão e o desemprego. Por fim, creio que é hora de fortalecer a unidade popular. popular é a forma mais avançada de retirar os setores que derrotaram a direita da defensiva que eles se encontram. A unidade popular é o caminho para enfrentar a crise, garantir direitos e promover conquistas. A atividade de hoje é por si só vitoriosa. Espero que possa também contribuir para fortalecer nossas unidades e nossa luta. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui no debate, na construção desse importante documento que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Trabalho e Previdência Social e da Comissão de Assunto Popular, com requerimentos de minha autoria, do deputado Rogério Correia, da deputada Marília Campos, para que esse debate pudesse realizar aqui nessa casa, que é a Casa do Povo. Quero convidar já também para poder fazer parte da mesa a nossa deputada federal, Jô Moraes. Quero de imediato passar para o uso da palavra, para suas considerações iniciais, Joaquim Palhares, secretário-geral do Fórum 21. Companheiras e companheiros, boa tarde. É uma honra, uma satisfação estar aqui para este ato público de mais um lançamento do documento por um Brasil justo e democrático. O Fórum 21 é uma das entidades patrocinadoras do documento, junto com o Brasil Debate, o Centro Céus Furtado, a Fundação Perseu Abramo, a Plataforma Política e Social, a Rede Desenvolvimentista e o Diplô Brasil. Daqui nós ainda iremos para Porto Alegre, Salvador e Recife. E já realizamos estes atos públicos em São Paulo, Brasília e na última sexta-feira, no Rio de Janeiro. Estavam confirmadas as presenças dos senadores Roberto Requião, Lindbergh Farias, da deputada federal Jandira Feghali e do professor da Unicamp Facamp, Luiz Gonzaga Beluso. Por motivos variados, os quatro, como vocês veem, não puderam comparecer. Mas me pediram, e eu vou fazê-lo, que lesse para vocês as cartas que eles enviaram. Apesar dos companheiros, a crise de grandes proporções que vive o nosso país será superada com firmeza, criatividade e determinação. A hora é dos fortes. O documento por um Brasil justo e democrático, trazido à luz pelo Fórum 21, pelo Centro Céus Furtado, pela Fundação Perseu Abramo, pela Plataforma Política Social, Rede Desenvolvimentista e Diplo Brasil, se inscreve entre as iniciativas potencialmente capazes de despertar as forças regeneradoras da vitalidade da nação. Por isso, expresso todo o meu apoio às entidades, aos companheiros que levam adiante esta importante empreitada. Tenho participado de todas as atividades desse movimento, sempre que me é possível. Infelizmente, não poderei estar com os companheiros no dia de hoje, em Belo Horizonte, na minha querida Minas Gerais, porque estou empenhado na rejeição do projeto de limitação do endenviamento público do PSDB e do senador José Serra no Senado da República. Um fraterno abraço de Roberto Requião. Caras companheiras e caros companheiros, como vocês sabem, as forças conservadoras se reagrupam na tentativa de desestabilizar e colocar um fim no governo da presidenta. Particularmente nos últimos dias, as manobras e sabotagens vêm se multiplicando. Tais fatos exigem dos parlamentares comprometidos com o nosso povo uma prontidão permanente. Esta é a razão pela qual não poderei comparecer à atividade de lançamento do documento por um Brasil justo e democrático, que creio que ele é uma contribuição importante para as mudanças que todos almejamos e merece atenção e debate. Ao mesmo tempo que justifico minha ausência, conto com a compreensão de todos e todas e me coloco à disposição para uma nova agenda. Bom trabalho. Jandira Feghali, deputada federal do PSDB. Estimados companheiros, venho pedir minhas devidas desculpas pela ausência no lançamento do documento por um Brasil justo e democrático, do qual manifesto meu total apoio por representar um projeto de desenvolvimento para o país. Aliás, o único que foi apresentado à sociedade brasileira. Não como algo acabado, pronto, mas para estimular o debate. Como todos sabem, estamos com uma situação muito delicada em Brasília e no Senado Federal em particular. Na última semana. e estamos com várias reuniões para decidir os rumos a serem tomados. Mas tenho plena certeza do meu compromisso com a agenda do Fórum 21, da Fundação Perseu Abramo e das demais entidades, com o documento por um Brasil justo e democrático. Transmitam o meu forte abraço a todos e todas os companheiros presentes à atividade. Senador Lindbergh Farias Amigos e companheiros do Fórum 21, nesta hora nos cabe carregar as dores da estupefação com o ânimo e a força da reconstrução. O Brasil merece mais do que foi possível fazer por ele até agora. Falo Brasil e quero dizer povo brasileiro. Aqueles que vivem e batalham na terra, nas fábricas, nos serviços públicos e privados. Aqueles que aqui nasceram e que aqui pretendem viver e morrer. Não falo para os desterrados em seu próprio país, os predadores que sonham em morar em Miami, a meca da distopia das camadas dominantes. Sem alma e sem pátria, eles ocupam de produzir a rejeição de sua própria identidade, ostentando desdém aos brasileiros que lutam por uma vida digna de conforto e segurança. Digo que é a hora da coragem. Para assumir os erros e as omissões que praticamos. Sem sucumbir ao desalento e ao pessimismo. Não há coragem mais digna do que aquela que nos faz refletir sobre a precariedade da condição humana. Termino com o Papa Francisco. Ele escreveu Não nos é pedido que sejamos imaculados, mas que não cessemos de melhorar. Vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho. E não deixemos cair os braços. Papa Francisco. Bom trabalho a todos. Luiz Gonzaga Beluso, professor da Unicamp e da Facamp de São Paulo. Esta é a justificativa desses quatro valorosos companheiros que efetivamente têm nos acompanhado por todo o país nos atos de apresentação desse documento. Eu devolvo a palavra ao deputado Celinho para dar início, então, às atividades. Agradeço o Joaquim Palhares pelas suas considerações. Já agora ouvindo os deputados presentes, passa a palavra a deputada Geisa Teixeira. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de cada um e de cada uma dos nossos convidados. E falar um pouquinho sobre esse documento. O que é este Brasil justo e democrático? Este documento representa um posicionamento de mais de uma centena de especialistas, economistas, cientistas, políticos, urbanistas, educadores, sanitaristas e outros. Está chancelado por várias instituições. Brasil Debate, Centro Internacional Celso Furtado para o Desenvolvimento, Fórum 21, Fundação Perseu Abramo, Le Monde Diplomatique Brasil, Plataforma Política Social e Rede Desenvolvimentista. Em dois volumes, o documento 1 tem o nome Mudar para Sair da Crise. Alternativas para o Brasil voltar a crescer. Considera o ajuste econômico recessivo com o aprofundamento das desigualdades e interditando o desenvolvimento e analisa a conjuntura atual. O documento 2, O Brasil que Queremos, Subsídios para um Projeto de Desenvolvimento Nacional, Avança no sentido de propostas efetivas, Traça diretrizes para uma sociedade justa e busca preservar a inclusão social recente, enfrentar as desigualdades e as discriminações históricas, enfrentar as desigualdades da renda e patrimônio, enfrentar as desigualdades na oferta de serviços e universalizar a cidadania social. Déficit na oferta de serviços sociais, desafios da educação, Seguridade Social e Constituição da República, Inclusão Previdenciária, Consolidação e Universalização do SUS, Assistência Social, Mobilidade Urbana, Habitação Popular, Saneamento Ambiental, Transição Demográfica, Novos Desafios à Democracia e Reformas Estruturais, para segurar a cidadania, além da abordagem, vários aspectos econômicos. O documento trabalha temas fundamentais para a sociedade brasileira, Reforma Política, Combate à Corrupção, Democratização dos Meios de Comunicação, O Papel do Estado, O Planejamento Governamental e a Reconstrução das Capacidades do Estado, além da Democratização das Relações no interior do Pacto Federativo. Quer dizer, o documento propõe um Brasil diferente do que estamos vivendo. Busca consensos em torno de um projeto nacional de transformação. Pretende ser uma peça de discussão da retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Ele se dirige aos setores organizados da classe trabalhadora, às entidades, associações, movimentos sociais e toda a sociedade civil para que debata alternativas para a saída da crise, superando a hegemonia liberal na narrativa dos fatos econômicos e do terrorismo que amplifica a crise. A narrativa neoliberal se tornou vencedora e celebra diversos fracassos com o objetivo de desconstruir o governo, derrotar a sua candidatura e afastar o fantasma Lula em 2018. Por um Brasil mais justo e democrático, nas suas mais de 140 páginas, representa o sonho, o ideal que almejamos, pois todo sonho só se realiza a partir do coletivo e do desejo dos cidadãos. É um documento em construção, afirmam seus autores, para dizer que está aberto para acolher as contribuições de todos os segmentos da sociedade brasileira. Por isso, gente, é muito importante e nós nos sentimos muito felizes de estarmos hoje nessa casa, na nossa Assembleia Legislativa, para também estarmos fazendo parte dessa grande construção que é por um Brasil melhor e mais democrático. Muito obrigada. Obrigado, deputada Geisa. Eu quero convidar para poder também tomar assento à mesa, acabou de chegar, Iola Gurgel, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E também convidar para tomar assento à mesa, Marcelino Orozimbo, presidente da CTB de Minas. Passo agora a palavra para o deputado estadual Rogério Corrêa. Bem, presidente, eu vou ser bastante breve, bem porque o fundamental aqui é ouvirmos também os que vieram para fazer o lançamento do Brasil democrático, justo e democrático, que descortina para a gente outras oportunidades em termos da nossa economia e logo também da nossa política. Então, eu vou ser bastante breve. Eu queria justificar mais uma vez a ausência do deputado Marília Campos, que nós estávamos ambos lá em Mariana, vendo aquele problemão do rompimento da barragem, no maior crime ambiental que nós tivemos no Brasil, da Vale e da BHP, maior mineradora do mundo, e a Marília ficou para ir em uma outra barragem que também tem risco de rompimento. Então, nós viemos e ela ficou, por isso estou justificando. Aliás, esta questão nós devemos depois fazer, inclusive, um debate também mais profundo das raízes desse problema. Mas não tenho dúvida, eu saí de lá assustado. É uma barragem imensa, cheia de rejeitos de mineração, de lama e de tudo mais, numa empresa que apenas retirava essas montanhas de minério e mandava para fora. Não tem nada, nada, nada sofisticado. nem sequer um plano de contingência, de desafogo, no momento que pudesse acontecer isso. Então, é impressionante. Nós estamos lá, a mercê sabe-se do quê, porque outra barragem também corre o risco de romper e não existe nenhum plano que possa ser feito ou que esteja sendo pensado nem de imediato para evitar que uma outra tragédia possa acontecer caso haja esse rompimento. Então, nós ficamos refém de tecnologia, de empresas que não pensaram estrategicamente uma questão importante como do minério. Portanto, outro dia disse, é mais uma herança maldita que nós recebemos do modelo de privatização aqui no Brasil. Pessoal, mas eu queria dizer que desejar um bom debate para nós. o Márcio Póstomo esteve com a gente também numa reunião da Frente Brasil Popular em São Paulo. Depois fizemos o lançamento aqui. Mas lá em São Paulo eles colocaram um pouco daquilo que estava se alinhavando em termos de uma nova política econômica no Brasil, que certamente tem que ter pelo menos dois eixos básicos. A diminuição dessa taxa de juros e geração de emprego. Ou seja, ou nós rompemos com o modelo inclusive atual que pensa a economia nos marcos do modelo predominante em nível internacional, ou nós vamos cair também no descrédito de estar aplicando algo que no fundo e por fim é antipopular, gera desemprego e aumenta a miséria. O Brasil, assim como a América Latina, não irá ficar parado, estagnado. Ou a gente avança e faz reformas mais estruturais no Brasil, e eu acho que o momento não pode passar de agora, ou haverá no Brasil e na América Latina um retrocesso que seria perverso porque nós acumulamos até aqui. É um dilema que não é fácil de ser respondido, mas que só a força dos movimentos sociais e a unidade nossa pensando em alternativas é que pode fazer com que isso ocorra. então eu quero é agradecer o lançamento agora do texto desse novo Brasil justo e democrático que é um esforço para que isso aconteça e que a gente não fique olhando o retrocesso chegar no Brasil como já tem chegado em outras partes do mundo. Obrigado, bom debate para todos nós. Agradeço ao deputado Rogério Corrêa. quero antes de passar a palavra para o deputado professor Neivaldo fazer um registro aqui das entidades organizadoras deste evento Brasil Debate Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento Fórum 21 Fundação Perseu Abramo Le Monde De Platic Brasil Plataforma Política Social Rede Desenvolvimentista Instituto 25 de Março Sérgio Miranda Fundação Maurício Grabois e o vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte vereador Gilson Reis que já se encontra presente já convido também para fazer parte da mesa para tomar assento à mesa. Com a palavra o deputado professor Neivaldo Obrigado Celinho Boa tarde a todos boa noite a todos e a todas senhores deputados senhora deputada estadual deputada João Federal nossos convidados quero também cumprimentar na pessoa do Marcio Postman rapidamente também parabenizar por este momento nós estamos vivendo um momento de grande tensão um momento de grande disputa um momento de crise econômica e uma crise política muito maior e ao mesmo tempo que nós vivemos esse momento nós também temos a oportunidade de momentos como esse o momento em que várias frentes se unem eu acredito que aqui eu fico feliz por isso todos nós temos o mesmo propósito nós temos nós vivemos uma disputa de projeto eu acredito nós acreditamos num projeto de desenvolvimento nacional que é totalmente contrário ao que estamos vivenciando em Brasília na Câmara de Deputados onde a gente tem visto prevalecer um projeto regressivo um projeto que afasta de nós os movimentos sociais e aí está a nossa grande preocupação aquele projeto que nós acreditamos aquele projeto que nós defendemos o que estamos vendo agora neste momento é um projeto contrário e esse projeto contrário ele afasta o elemento principal que nos dá sustentação que são os movimentos sociais então nós queremos se nós queremos se o governo federal quer que continuemos tendo apoio dos movimentos sociais nós temos que defender uma mudança de rumo e aí eu quero parabenizar esse momento por um Brasil justo e democrático o próprio nome diz o que nós queremos um país justo e democrático nós queremos a defesa da democracia nós queremos a democratização da mídia nós queremos uma outra política econômica é isso que nós acreditamos e é isso que nós desejamos então diante disso esses movimentos a frente popular e outros movimentos que que estão se construindo é que vai nortear é que vai dar um novo rumo a essa política do nosso país então eu quero parabenizar mais uma vez as pessoas que organizaram esse momento parabenizar os movimentos que estão aqui representados é dizer que nós temos parlamentares como que estão aqui que também acreditam nessa mudança de rumo e que nós juntos possamos é ir para as ruas é cobrar do governo federal cobrar da presidenta Dilma nós queremos que seja respeitada a democracia nós queremos que as eleições sejam vencidas nas urnas mas nós queremos também uma mudança nesse projeto de economia que está sendo instalado no nosso país que nós possamos nessa noite ter um bom debate e que nós possamos também continuar nos articulando para que essas transformações aconteçam boa noite obrigado obrigado deputado professor Neivaldo queremos ouvir agora a deputada federal João Moraes que ouvindo todos os deputados nós passaremos a ouvir aqui também os convidados com a palavra a deputada João Moraes boa noite a todos e a todas nesse momento cabe apenas uma saudação um registro em primeiro lugar pela importância de estarmos aqui para pensar o futuro no momento em que o capitalismo em todo o mundo intensifica sua agressividade que chegou a essa situação que vivemos no mundo de uma instabilidade geopolítica de extrema gravidade onde a hegemonia do sistema financeiro faz com que perspectiva futura a gente tenha pouco onde os atentados e os refugiados que tentam escapar da situação inerente uma edição expressão maior queria também dizer que neste momento o Brasil vive um grave momento eu diria que a república vive um divórcio entre os poderes e a democracia está órfã nós estamos indo amanhã sem saber o que pode ocorrer neste país a instabilidade e sobretudo essa ruptura entre os poderes deixa um grau de afandado democrático muito grande por isso que nós temos nesse momento dois grandes desafios um é a manutenção do mandato porque hoje o que está uma discussão de governo disso é do mandato e o mandato representa uma ruptura institucional de uma prática grave e em outro lugar uma resistência a essa ofensiva ultraliberal que está se dando através de projetos que estão implementando na casa tenho certeza essa iniciativa é muito importante acho que nós concluímos um modelo um ciclo que tem que ser repensado e repensado sob uma ótica nova sobre esse cerco e essa ofensiva ultraliberal no mundo e nós estamos aqui para construirmos primeiro a continuidade da estrutura e das instituições democráticas deste país segundo o obstáculo que temos que criar essa ofensiva liberal a manutenção do mandato da presidenta é um dos aspectos de DP para que isto que eles estão apresentando agora como a ponte para o futuro que a fundação Ulisses Guimarães apresentou que é uma síntese da ponte para o passado não encontre acolhida na sociedade e nós possamos avançar um grande fruto para este debate que eu tenho certeza que será muito para o fim Obrigado deputada João Morales agora passaremos a ouvir os convidados e já como primeiro a fazer o uso da palavra queremos ouvir agora o professor Márcio Póstomo economista para que ele possa aqui fazer suas considerações iniciais acerca deste documento por um Brasil justo e democrático com a palavra Márcio Póstomo Olá a todos nosso abraço fraterno solidário a cada um a cada uma que aceitou o convite para poder fazer parte deste momento que lança aqui no estado de Minas Gerais este documento por um Brasil justo e democrático agradecer também a oportunidade de fazer parte desta mesa que constam personalidades com trajetórias comprometidas com as lutas do povo brasileiro em especial aqui do estado de Minas agradecer portanto essa oportunidade em que se realiza essa pauta conjunta das comissões de trabalho da previdência ação social e da participação popular e agradecer muito aos três deputados Celinho Marília e Rogério que foram os autores desse requerimento que permitiu a realização desta reunião deste evento nós queremos mais uma vez saudar a todos quase 200 companheiros e companheiras que desde fevereiro deste ano tiveram a oportunidade de se reunir e construir esse trabalho de forma coletiva construir de uma forma bastante democrática e aberta na expectativa de dizer para a sociedade como um todo especialmente aqui no Brasil que nós temos alternativas nós não estamos condenados não é a irrelevância da política e a predominância dos mercados pelo contrário o que nós temos hoje de conquista que adveio desde a superação da ditadura militar nos anos 80 derivou justamente da política da política com P maiúsculo da política que precisa ser recuperada como um instrumento fundamental de construção de convergências este documento foi inspirado inicialmente em outro trabalho que se realizou e foi divulgado em 1982 portanto há 33 anos foi feito um documento chamado esperança e mudança na época patrocinado pelo PMDB e este documento no início dos anos 80 foi muito importante porque ele representou uma crítica fecunda a recessão econômica que foi implementada no último governo do regime militar entre 1981 e 83 que foi infelizmente uma recessão a primeira desde 1929 que não apenas impôs sofrimento humano como o desemprego a elevação da inflação e o desajuste das contas públicas e que fez com que o Brasil permanecesse por mais de duas décadas submisso ao pagamento dos juros da dívida externa algo que nós passamos transferindo entre 6 e 7% do PIB da produção nacional a cada ano para o exterior em nome da dívida externa a crítica desse documento esperança e mudança era a forma com que o Brasil buscava o seu ajustamento que ao contrário de outros países entre eles a Coreia do Sul que vivia uma situação similar à do Brasil encontrou uma outra outro caminho que ao invés da estatização da dívida no início dos anos 80 houve a privatização da dívida e ao mesmo tempo um caminho que buscou o crescimento da riqueza com a distribuição da renda e que a Coreia hoje se situa num país num patamar reconhecido como desenvolvido nós infelizmente perseguimos um outro caminho mas ali houve um documento no início dos anos 80 que apresentava para o país uma alternativa mas essa alternativa de certa forma foi inviabilizada na forma com que se deu a transição da ditadura para a democracia uma vez que se viabilizou as eleições diretas em 1984 na famosa emenda Dante de Oliveira que não foi aprovada e nós tivemos uma transição que de certa maneira negou o que o documento esperança e mudança colocava como não apenas um rechaço à recessão mas sobretudo um conjunto de reformas reformas política reformas na relação do Estado com o mercado reformas na educação na saúde enfim havia uma conexão evidente no início dos anos 80 com o programa de reformas do início dos anos 60 chamadas reformas de base e que levou inclusive a reação do autoritarismo e a imposição da ditadura em 1964 esse documento é um documento muito importante convido a todos que tiverem a oportunidade de ler esse documento ele está disponível na internet tanto os que estão nos acompanhando aqui mas também os que nos acompanham pela própria internet esse documento foi um marco no Brasil e esse mesmo documento nos ajudou muito a pensar o Brasil 30 anos depois nós estamos diante de uma profunda recessão este ano o Brasil deve encolher 3 a 4 pontos percentuais no PIB o que significará que 99% dos brasileiros terão uma redução de 750 bilhões de reais na sua renda simultaneamente a essa recessão nós estamos acompanhando a gastança do Banco Central que neste mesmo ano vai adicionar a 1% mais rico do Brasil 500 bilhões de reais em função da elevação da taxa de juros que nós estamos hoje assistindo 8,8% de tudo que o Brasil produz vai ser transferido para menos de 1% da população brasileira que tem a possibilidade de colocar os seus dinheiros nos títulos da dívida pública contra esta situação é que os documentos se insurgem se insurgem de forma técnica de forma consistente apresentando um caminho adverso um caminho diferente a esse que nós estamos vivendo e isso é fruto de um debate com diferentes intelectuais estudiosos economistas o Brasil tem alternativa não podemos continuar aceitando este caminho que é o caminho dos derrotados não podemos continuar governando para os derrotados mas sim para aqueles que elegeram um programa que vinha sendo vitorioso desde o início da década passada mas esse documento vai um pouco além disso são duas partes uma segunda parte apresenta na verdade um conjunto de diretrizes para um projeto nacional de país nós estamos órfãos de um projeto nacional o Brasil infelizmente está submetido a uma ditadura do curto prazismo uma ditadura que nos faz pensar pequeno pensar apenas no dia de hoje esquecendo das tarefas dos dias de amanhã e dos outros que se seguem nós estamos operando como se fosse um mercado especulativo ou financeiro ou bursátil que se preocupa evidentemente com o dia de hoje porque precisa saber como fechou como fecharam as bolsas da Ásia de Hong Kong como fecharam as bolsas da Europa enfim esse é um movimento especulativo mas o país como um todo não pode operar como se fosse um mercado financeiro que representa menos de 8% da riqueza nacional as famílias tomam decisão dialogando com o futuro ter filhos comprar uma casa própria significa uma relação de médio e longo prazo as empresas quando tomam decisão de investimento de ampliar a fábrica a capacidade produtiva também é sempre uma relação de médio e longo prazo os governos municipal estadual e federal são eleitos para pelo menos 4 anos de mandato portanto se trata de relações de médio e longo prazo e nós não podemos continuar submissos a essa lógica do mercado financeiro do curtíssimo prazo é preciso romper e nesse sentido o documento oferece uma ponte que não é mesmo do futuro que se apresentou aí pela fundação Ulisses Guimarães um grande nome Ulisses Guimarães mas infelizmente uma proposição que nos leva na verdade a conviver com o século XIX e ninguém quer aqui andar para trás pelo contrário quais são as diretrizes que esse programa Brasil Justo e Democrático oferece para debate para construção uma primeira uma primeira diretriz está associada fundamentalmente a necessidade do Brasil estabilizar a sua economia e enfrentar algo que hoje vem sendo reconhecido cada vez mais que o capitalismo no mundo todo vive uma longa alguns dizem secular estagnação nós estamos há 35 anos no Brasil sem saber o que é crescimento sustentável em 1981 a 2015 considerando que este ano nós devemos infelizmente ter uma redução de 3 a 4% do PIB a economia nacional deverá ter crescido durante esse período apenas 2% ao ano sabemos que ele cresceu muito mais nos anos 2000 mas cresceu quase nada nos anos 90 quase nada nos anos 80 e está crescendo muito pouco nessa primeira metade dessa segunda década do século XXI portanto olhando o período como um todo o capitalismo brasileiro tem oferecido uma dinâmica muito contida de expansão 2% ao ano e se a gente retirar desses 2% o crescimento vegetativo a renda por habitante no Brasil cresce apenas 0,6 0,7% em 1980 o Brasil tinha uma renda per capita equivalente a 8.700 dólares ano hoje tem uma renda per capita de 11.000 dólares ano países de renda alta países envolvidos tem uma renda per capita a partir de 40.000 dólares ano se nós não tivermos um projeto de nação para os próximos anos podemos daqui a 35 anos ter uma renda per capita que poderá ter crescido como cresceu nesses últimos 35 anos que levará uma renda per capita daqui a 35 anos a 14.000 dólares não podemos aceitar isso um país com 14.000 dólares ano é um país de renda muito baixa não terá condições de superar os entraves as mazelas que apenas nós começamos a arranhá-las como a desigualdade de renda como a pobreza como a miséria como o desemprego como o problema habitacional e tantos outros que nós temos pois somos um país em construção o Brasil entre 1945 e 1980 teve um crescimento anual médio de 6,7% o que significou um crescimento per capita por habitante ao redor de 3,2% ao ano portanto a questão do crescimento é absolutamente fundamental sem crescimento econômico nós teremos muita dificuldade de levar a renda dos brasileiros e sem a renda elevada não teremos condições de ampliar o orçamento dos governos e com orçamentos menores não enfrentaremos as mazelas do capitalismo nacional então essa é uma primeira diretriz que está ali tratada a segunda diretriz está relacionada a necessidade do Brasil implementar um programa urgente de reindustrialização mas não é qualquer reindustrialização é uma reindustrialização que nos permite transitar para um sistema produtivo e distributivo sustentável ambientalmente em 1980 a indústria brasileira representava 35% do produto interno bruto do país de tudo que o Brasil produzia um terço vinha da indústria hoje a indústria no Brasil representa apenas então somente 9% do PIB isso nos faz equivaler ao Brasil dos anos 40 a se manter a situação que estamos vivendo podemos entrar no próximo década com uma indústria representando 4 3% do PIB não há no mundo registro de país desenvolvido sem indústria a indústria é absolutamente fundamental pois ela é o dínamo de expansão da produção do emprego do investimento do progresso técnico mas é uma indústria que não pode ser uma cópia do passado uma indústria conectada com os desafios do presente e do futuro e com isso significa justamente um programa de reindustrialização que favoreça a sustentabilidade ambiental um programa próprio de tributação sobre aqueles setores que mais emitem gás carbônico que são insustentáveis do ponto de vista ambiental e um programa que desafie que estimule o progresso técnico e os setores voltados justamente a uma economia de baixo carbono a terceira diretriz a ser estabelecida está relacionada a necessidade do destravamento dos investimentos destravar investimentos públicos privados nacionais e estrangeiros o Brasil é um país em construção nos falta praticamente tudo da casa ao transporte a educação decente a saúde decente portanto é preciso ampliar a capacidade de produção de bens e serviços numa situação internacional como nós estamos passando se não houver a iniciativa autônoma do estado dificilmente o setor privado seja nacional ou estrangeiro ou fará pois ele encontra benesses superiores aplicando no mercado financeiro portanto é o estado que cabe esta função ou ficaremos aguardando de forma espontânea sabe-se lá quando o Brasil volte a recuperar a atividade econômica portanto o destravamento dos investimentos são absolutamente necessários para retirar a economia da recessão e ao mesmo tempo fazer com que nós possamos recuperar a Petrobras e a engenharia nacional nós estamos diante de uma grande disputa internacional no qual o Brasil termina sendo foco no caso da energia da Petrobras está sob ataque assim como a engenharia nacional nós temos 29 empresas presas pela operação lava jato que estão impossibilitadas de continuar produzindo de receber suas receitas e fazer os pagamentos devido isso está gerando uma bola de neve que aponta para o início do ano que vem uma grande crise bancária pois essas empresas têm um débito para os bancos públicos para os fundos de previdência privada equivalente a um trilhão de reais essa é uma situação que nós estamos gerando em função de não resolvermos o problema da engenharia nacional e essa resolução não sai porque infelizmente os coordenadores da operação lava jato não conseguem distinguir direção de empresa de empresa a empresa é um corpo é uma instituição que guarda consigo o saber fazer um contingente de trabalhadores de técnicos especialistas comprometidos com aquele saber fazer e se nós tivemos direções de empresas que cometeram equívocos é absolutamente necessário que sejam julgados diante do que a legislação estabelece mas estabelecer uma diferença entre o que é direção de empresa o que é empresa vejam que no caso do banco esse BTG que prenderam o banqueiro o décimo terceiro homem mais rico do Brasil não é pouca coisa não estávamos acostumados a ver ricos na prisão e lá foi feita uma diferença o banqueiro foi preso deixou de ser banqueiro e já assumiu a operação do próprio banco uma outra diretoria e o banco segue a vida isso não ocorreu nas demais empresas de engenharia nacional e se nós não resolvemos essa situação caminhamos não apenas para uma crise bancária mas possivelmente a internacionalização desse setor e isso é algo que nós não podemos aceitar a nosso modo de ver o quarto desafio está associada a necessidade de uma transformação profunda do estado que nós temos no Brasil o estado brasileiro não é contemporâneo dos desafios das necessidades da sociedade brasileira nós temos um estado patrimonialista um estado que gasta maus recursos e tem uma relação nebulosa com o setor privado em que muitas vezes o orçamento público federal estadual e municipal tem uma série de relações com o procedimento de máfia em vários setores nós trazemos isso como produto da ditadura e até hoje estamos devendo uma profunda reforma do estado do Brasil vou dar um exemplo concreto do que eu quero dizer em relação a essa transformação de um estado que nós temos num estado matricial num estado com capacidade de fazer reformas de segunda geração para enfrentar o problema da desigualdade da pobreza e da miséria do Brasil quando nós tomamos o indicador de desigualdade chamado índice de Gini que foi um estatístico italiano que desenvolveu uma forma de medida de desigualdade como se nós analisássemos aqui a desigualdade dos que nos estão acompanhando neste espaço a desigualdade zero seria aquela desigualdade que todos nós aqui receberíamos o mesmo valor a desigualdade um a extrema seria aquela em que todo mundo não recebia nada fora eu receberia o máximo essa desigualdade extrema então medindo essa desigualdade analisando a desigualdade com base na renda primária que seria aquela renda que as pessoas recebem a partir da sua inserção no mercado seja como empresário banqueiro trabalhador dona de casa independente da função social ela recebe uma renda que vem do mercado olhando uma economia sem o estado sem tributação sem gasto então nessa situação da renda primária a desigualdade de renda no Brasil atinge o indicador de 0,51 quando nós fazemos o mesmo cálculo para a desigualdade na Dinamarca na Dinamarca a desigualdade primária da renda é 0,54 ou seja o capitalismo dinamarquês distribui pior o rendimento primário do que no Brasil só que nós temos a distribuição secundária da renda que é aquela renda o rendimento efetivo que recebemos a partir da introdução a partir da presença do estado seja tributando as diferentes rendas seja distribuindo na forma de bolsas na forma de serviços públicos então quando nós vamos analisar a distribuição efetiva da renda a distribuição secundária da renda o índice Gini no Brasil que é de 0,51 ele cai para 0,49 ele cai um pouquinho quando a gente vai analisar o índice de Gini da Dinamarca que é 0,54 maior que o Brasil mais da distribuição secundária da renda que é o que vale ele cai para 0,27 0,27 é um dos países menos desiguais do mundo a Dinamarca e por que ocorre isso? porque tem um estado que atua de forma diferente em primeiro lugar eles não tem um ministério da fazenda como nós temos que é o pai dos ricos os ricos no Brasil não pagam impostos só os pobres o estado brasileiro é muito forte para tributar pobre mais importante do que isso nós temos uma grande dificuldade de oferecer serviços públicos de qualidade e isso fez com que por exemplo nesses últimos anos nós tivéssemos uma saída de estudantes da rede pública para a rede privada imaginando que a escola privada possa ser melhor que a escola pública é um ledo engano mas há uma recorrente propaganda contra o setor público brasileiro então transformação do estado que temos hoje no estrado matricial é que nos ajudaria a fazer mais e melhor olhar o indivíduo não do ponto de vista das suas partes a educação cuida da saúde a educação cuida do analfabetismo a saúde cuida da doença o trabalho cuida do desemprego não precisamos de um estado que olhe o indivíduo na sua totalidade e por fim a última diretriz está relacionada então a recuperação do Brasil como uma liderança soberana na América Latina sobretudo porque estamos assistindo uma disputa muito grande de um lado a China de outro lado os Estados Unidos e o Brasil de certa maneira sai enfraquecido dessa disputa se não conseguir reunir os países latino-americanos em torno de um projeto comum nós estamos falando hoje de um capitalismo em torno de grandes corporações transnacionais estamos falando de um capitalismo organizado na forma de cadeias globais de valor estamos falando de um capitalismo de dominação financeira portanto é necessário uma articulação mais importante do Brasil na coordenação dos países sul-americanos pois é esse um grande polo que pode ser o dínamo pelo menos uma parte do dínamo do crescimento do futuro eu peço desculpa aqui por ter me alongado mas entendi a necessidade de explicitar um pouco esse documento em função do trabalho que tivemos para chegar até aqui um documento em construção mas um documento que nos serve justamente para fazermos o debate a respeito das alternativas que o Brasil precisa e que não podem ser a recessão e o retorno ao Brasil do século XIX muito obrigado e bom debate a todos obrigado ao economista Marco Poschmann eu quero registrar aqui também a presença da deputada estadual Marília Campos que acabou de chegar também registrar a presença do deputado estadual Paulo Lamarck também do nosso deputado federal Adelmo Carneiro Carneiro agora vamos ouvir convido o deputado Paulo Lamarck para poder também fazer assento aqui a mesa nós ouviremos agora o vereador Gilson Reis da Câmara Municipal de Belo Horizonte mas antes do vereador eu quero aqui registrar a presença da Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais do Estado Simpro CTB Sindicato dos Jornalistas Presidente da Fundação Maurício Grabois Sindados PT Estadual Vereadora Vereador Pedro Patrus Sindicato dos Economistas de Minas Gerais PCdoB de Belo Horizonte Sinfaz e Sinf Fisco Presidência da Rede Minas Secretaria de Junta de Desenvolvimento Agrário e Ação Sindical Mineral com a palavra o deputado vereador Gilson Reis Deputado Celinho de Estudacelo eu cumprimento toda a mesa não vou nominar porque vários companheiros e o professor Postma também que está aí trazendo conosco essa exposição companheiras e companheiros queria cumprimentar o Pedro Patrus companheiro da Câmara estava aqui não sei se tem outros vereadores aqui presentes nessa sessão mas aproximadamente dois meses atrás nós nos reunimos nesse mesmo espaço com dezenas centenas de pessoas constituindo a Frente Brasil Popular que também foi lançada na sua primeira versão aqui na cidade de Belo Horizonte e nós temos ao longo desses meses construído e discutido vários fóruns de debates na sociedade brasileira e me parece que esta busca de alternativa e da construção de várias alternativas de fórum ela vai também numa perspectiva de construção de pontos em comuns de uma plataforma em comum de um programa comum que possa tirar o nosso país da situação que está então eu queria primeiro valorizar essa reunião de hoje essa discussão uma proposta do Fórum 21 juntamente com várias outras entidades porque o que nós precisamos fazer em nosso país é cada vez conversar mais com as várias organizações com os vários partidos com os vários movimentos com o objetivo de buscar uma saída que possa favorecer o grande parte do povo brasileiro e a grande parte daqueles que querem construir uma verdadeira nação então considero isso fundamental e considero fundamental a contribuição desses dois volumes que por ora nós estamos lançando aqui nesse evento para quem teve a oportunidade de ler esses dois volumes nós estamos no primeiro volume talvez uma questão decisiva para o debate nosso nós estamos vivendo na verdade um terrorismo econômico que já vem no Brasil nos últimos dois, três anos desde que começou a disputa liberdade de 2014 já na prévia de 2013 2014 vivemos um terrorismo econômico e esse documento um quem não teve acesso vai ter o acesso quando nós lemos os vários indicadores da economia brasileira comparado com períodos históricos anteriores e comparado com outros países do mundo nós vamos chegar à conclusão de que aquilo que é cotidianamente expresso na grande mídia pelos articulistas do setor financeiro que operam a comunicação no Brasil nós vamos ver que os dados apresentados no Brasil é muito distante daquilo que eles tentam nos colocar no cotidiano ou seja nós ao contrário da tragédia ou da falência da economia brasileira conforme tentam nos passar quando nós vamos olhar os dados nós vamos ver que nós estamos muito longe disso portanto isso traz um primeiro referencial para nós ou seja a luta não é do problema econômico nós temos problema econômico é problema estrutural da história do Brasil como o Marcio acaba de dizer que é um problema de 30, 40 anos mas a economia brasileira vem se mantendo dentro dos parâmetros que nós temos ao longo do último período então a luta a nossa questão não é econômica a nossa questão é política portanto nós temos dito que a raiz do problema econômico do Brasil é o problema da raiz política portanto ou nós temos a capacidade de começar com o maior amplo leque de organizações partidos estruturas possíveis para construir uma plataforma em comum um campo de unidade de forças progressistas no Brasil ou então nós ficaremos discutindo superávit primário inflação e outros temas da economia que não tem nenhum caminho que nos leve a consagrar ou buscar uma alternativa concreta portanto eu penso que o objetivo dessa reunião aqui hoje em Belo Horizonte como foram de outras experiências é dizer que nós precisamos buscar um caminho de recomposição de um projeto de nação e nesse sentido companheiros ela é emergencial é um tema porque se nós pensarmos o ano de 2015 a tragédia que se apresenta em 2015 refletirá com certeza nos próximos dois, três anos da política nacional e não é mais possível que nós tenhamos no Brasil ajustes fiscais que levam a recessão que levam a desemprego que levam a redução da renda do salário e das condições de vida do nosso povo não é reduzindo a expectativa e as condições da economia brasileira que nós vamos construir um caminho alternativo porque a cada mês que passa que a cada momento que passa em torno dos ajustes fiscais praticados no Brasil mais distantes nós ficamos da possibilidade da construção desse projeto nacional então eu penso que a curto prazo é necessário medidas concretas para romper o cerco desse capital financeiro e rentista que vem apoderando da estrutura de Estado brasileiro e até do próprio governo e no médio e longo prazo nós construímos uma alternativa proposta como disse aqui o Márcio Pochma no documento 2 que é uma proposta em construção que poderá com certeza ser constituído outros debates e outras questões mas que nós temos a capacidade de buscar um campo de unidade a construção de uma agenda em comum e para romper com o cerco neoliberal com o cerco do Estado mínimo para os trabalhadores mas de Estado máximo para o capital financeiro que não pode não deve e não será a nossa alternativa então eu quero congratular com todos os companheiros que estão aqui hoje porque nós só venceremos essa batalha se nós tivermos unidade e capacidade de orientar o país para uma nova agenda política e uma nova superação política então saudação a todos e nós vamos construir esse movimento político e buscar uma perspectiva para o nosso país obrigado da noite e saudação a todos nós que temos aqui nessa luta pelo nosso país muito obrigado quero agradecer ao vereador Gilson Reis registrar uma falha minha aqui a presença do nosso deputado também estadual Jean Freire quero também fazer registro e convidar para fazer parte da mesa a presidenta da CUT Minas Gerais e do Sindicato Beatriz Serqueira quero já passar para fazer uso da palavra Fabrício de Oliveira professor da escola legislativa bem boa noite a todos eu tenho inicialmente aqui um recado que é do sábio que no dia 10 na casa dos jornalistas vai se realizar uma reunião ou um encontro às 19 horas para começar a se debater promovido pelo Fórum 21 este documento por um Brasil justo e democrático bem a respeito eu acho que o professor Márcio Póstima já abordou amplamente o conteúdo do documento por um Brasil justo e democrático então eu vou apenas adicionar algumas pequenas questões sobre o que nós pretendemos com ele o fato é que o ajuste fiscal em curso é uma política de terra arrasada como já foi apontado este ano o PIB o nosso produto interno bruto a riqueza produzida no país deve conhecer uma queda a ser anunciada daqui a algum tempo que está oscilando entre 3 3,5% mas pode ser o maior e o mais grave é que essa recessão deve com certeza se promulgar para o próximo ano acarretando níveis de desemprego elevados acompanhados do aumento da pobreza na verdade o que vai acontecer ou está acontecendo com este ajuste de terra arrasada é que infelizmente os ganhos obtidos principalmente pelas camadas menos favorecidas da sociedade nos últimos dois anos vão ter de começar a ser devolvidos com juros e correção para o capital e para a riqueza financeira eu não acredito em políticas econômicas de crescimento consistente sem a realização de reformas estruturais e essa infelizmente foi uma das falhas que nós podemos apontar nos governos anteriores não houve efetiva preocupação com a realização de reformas instrumentais e o aceno que a ortodoxia hoje dá de que uma vez estabilizada a economia resolvida o problema do ajuste os investimentos voltarão naturalmente isso só existe na cabeça da ortodoxia está certo se existe isso por capital financeiro que se guia principalmente pelo modelo ortodoxo do tripé macroeconômico câmbio flutuante geração de superávit primário não é regra metas inflacionárias regras das metas inflacionárias este é o modelo que foi construído para proteger a riqueza financeira e o capital e este modelo ele apresenta vários limites estruturais para o crescimento o crescimento principalmente em países que apresenta problemas graves que é o Brasil gargalos estruturais vários problemas não é política macroeconômica consistente juros desnecessariamente elevados câmbio pouco competitivo carga tributária pesada se não remover estes obstáculos enfrentando-os através de reformas estruturais não se ampliam os limites do crescimento e a economia vai ficar a mercê não é do comando da ortodoxia e patinando por muito tempo com todas as consequências que existem para o desemprego para o desemprego para as políticas sociais e assim por diante por outro lado que é a questão que eu vou enfatizar um pouco mais em pouco tempo eu também não acredito em políticas redistributivas que não envolvam as camadas mais ricas da sociedade nos seus custos eu sou Rob Guilherme Antiga para fazer políticas redistributivas é preciso tirar dos pobres dos ricos e transferir para os pobres não o inverso não o inverso infelizmente as políticas que foram implementadas elas buscaram um caminho preservando do ônus dessa política as camadas mais ricas da sociedade não se fez uma reforma tributária de profundidade para lançar o ônus da tributação sobre nem o capital financeiro nem a riqueza financeira nem sobre o capital nem sobre as rendas mais elevadas tanto que em nenhum momento nos governos pós-democráticos pós-88 nenhum deles apresentou uma reforma decente para mudar a equação da distribuição do ônus tributário atenuando a tributação sobre as camadas menos favorecidas e deslocando ônus da tributação para as camadas mais ricas nenhuma proposta infelizmente foi formulada e aí nessa condição as políticas redistributivas também encontram logo limites e uma reforma tributária que é uma reforma instrumental ela é fundamental não só para fortalecer a capacidade de financiamento do Estado não só para poder melhorar a capacidade de financiamento do Estado e dar-lhe condições melhor fazer avançar as reformas instrumentais inclusive enfrentar as dificuldades atuais mas para tornar o sistema mais justo socialmente em termos da distribuição do ônus tributário o que é importante até para o fortalecimento do crescimento econômico com a expansão do mercado interno já que são exatamente as camadas menos mais pobres ou com menor poder aquisitivo que tem uma maior propensão ao consumo e há um grande espaço para isso é só ter coragem para explorar para contrariar às vezes alguns segmentos da sociedade então eu vou dar algumas ideias para vocês quer dizer os dados da Receita Federal de 2013 revelam claramente que taxar o capital e as altas rendas no Brasil constituem um pecado capital um pecado capital nós temos de preservar as altas rendas neste país da cobreza de tributos e lançar o grande ônus da tributação sobre os mais fracos exatamente é por isso que a estrutura tributária brasileira ela tem um grande piso dos impostos indiretos no financiamento dos estados está em torno de 70% enquanto os impostos diretos que primeiros de alunos deveriam ser pagos pelos bolsicos não passam de 80% 20% nos países desenvolvidos essa relação é inversa agora por que que isso acontece porque o imposto de renda tem um tratamento muito camarada com as camadas mais altas de renda nós temos uma a equitateto do imposto de renda que é 27,5% essa a equitateto é uma a mais baixa dentre os países desenvolvidos e mesmo na América do Sul nós perdemos para vários países mas ganhamos de alguns outros Bolívia Costa Rica mas perdemos para Argentina então é uma alíquota muito baixa o Brasil já teve a alíquota teto do imposto de renda de 60% mas não é o mais importante aqui no Brasil nós temos várias estamos chamando de jabuticadas tributárias porque não existem em outro país que praticamente isenta o capital e a riqueza financeira de impostos através de alguns expedientes como isenção do imposto de renda para os lucros e dividendos ou de cobrança de taxas muito privilegiadas para alguns ganhos para os lucros das empresas e os dividendos distribuídos por exemplo sobre a forma de juros sobre capital ou da isenção do imposto de renda para transferências patrimoniais via heranças e doações quando eu considero estes valores eles representam cerca são suavemente taxados ou isentos eles representam algo de todo todas as rendas declaradas a receita federal por exemplo em 2013 que é de 40% 40% é altamente expressivo no total então quando se considera isso eu vou dar números absurdos parecem absurdos para vocês quem ganha são dados da receita portanto não inventamos nem nada por exemplo no Brasil quem ganha no ano 4 bilhões e 200 que dá uma renda mensal de 400 mil reais em termos de 400 mil reais recolhe para o governo via imposto renda 6,5% quem ganha 880 mil por ano recolhe 8,5% então o sistema é altamente regressivo quem recolhe quem ganha 440 mil recolhe uma alíquota maior de 11% mas quem recolhe mais é a classe média é a classe média que ganha entre 20 e 40 salários mínimos que recolhe 12% 12% agora o que está no topo nos senados privilegiados que são 71 mil contribuintes esses detêm 14% de toda toda a renda de toda a renda e recolhe e tem uma contribuição mínima em relação até a média de todos os países porque há vários fatores favorecendo essa contribuição a questão sobre o patrimônio o Brasil é um dos países também onde há muitos jabuticados tributários toda a transferência coerência e doações todas as transferências são isentas do imposto de renda pagam o interceder o imposto estadual mas uma alíquota média de 4% com isso também há um vazamento grande de receitas então priorizar a cobrança sobre os impostos diretos sobre a renda e sobre o patrimônio é um caminho altamente profícuo para o país e isso tem de ser feito através de uma reforma tributária importante ela se inscreve entre as reformas estruturais de forma a permitir ao Estado recuperar sua capacidade de financiamento o que não ele não vai o que não vai ser possível com ajuste com a natureza do ajuste fiscal em curso abrir espaço para avançar as reformas estruturais e ao mesmo tempo fortalecer da maior importância a questão da equidade e com isso fortalecer os mecanismos de crescimento o modelo ortodoxo que nós estamos vivendo é um modelo que não conduz e nem abre as portas para o sol do crescimento é um modelo que foi criado exatamente para proteger a riqueza financeira e o capital e acreditando ou pelo menos vendendo a imagem de que a estabilização macroeconômica é capaz de abrir as portas para investimento isso não ocorre com o investimento produtivo porque o investimento produtivo ele se baliza ou tem como outros determinantes não somente a questão tributária não é? e nem só a questão da estabilidade macroeconômica mas outros fatores locacionais que não são considerados e nem contemplados neste pensamento obrigado quero agradecer ao Fabrício quero convidar uma das autoras do requerimento para a realização desse debate para fazer uso da palavra a deputada Marília Campos quero também registrar a presença do deputado estadual Bosco queria fazer uma saudação breve deputado que preside essa audiência pública dar um boa noite a todos e todas e olha Celinho eu estou tão estarecida com a visita que eu acabo de fazer em Mariana que eu estou um pouco sem palavras mas queria saudar a presença de todos acho muito importante essa audiência pública que não só discute os problemas que a gente vive hoje no país mas apresenta alternativas claras para que a gente possa disputar o nosso governo então eu estou aqui mais para prestigiar esse evento que eu sou autora do requerimento mas deixando aqui o meu abraço a todos e abrindo mão de fazer um posicionamento maior para que a gente possa ouvir todos que estão na mesa obrigada obrigada deputada com a palavra Iola Gurgel da Universidade Federal de Minas Gerais Boa noite a todos eu queria agradecer a oportunidade de participar desse evento e quem sabe trazer aqui algumas contribuições especialmente como professor e militante pela saúde pública no país também participo da diretoria da Associação Brasileira de Saúde Coletiva associação que congrega profissionais pesquisadores estudantes da saúde pública no país e eu gostaria de começar minhas reflexões dizendo que é interessante prestar atenção no documento no título que esse documento tem por um Brasil justo e democrático é uma reivindicação uma expressão tão tão cara a nós e ela aparece quando o Márcio Póstomo falava ali do documento de origem que se liga a esse nosso documento hoje que foi elaborado em 1982 eu tomaria a liberdade de fazer a ligação desse título tão tão simples direto e básico de do chamamento da luta por um Brasil justo e democrático que era vamos dizer a expressão da luta que nós fizemos ali no início dos anos 80 enfrentando o momento mais grave da crise econômica no Brasil e no entanto nós conseguimos dar passos e tecer ao longo da década de 80 uma grande reação social que foi resultar culminar na constituinte na elaboração de uma constituição que nós conhecemos como constituição cidadã que consagrou em alguns de seus capítulos algo inédito na história política brasileira que era o direito da cidadania pena e a aspiração de colocar na pauta da política e dos governos a diminuição da desigualdade social a luta pela distribuição da riqueza direitos sociais estabelecidos e eu queria chamar a atenção para que esse título tão simplório quase do nosso documento ele quer ser um alerta para movimentos de retrocesso importantíssimos que estão se dando nesse momento em relação a essa matriz de direitos a essa nova cidadania que nós conquistamos ao final dos 80 com a derrubada da ditadura e a conformação de uma ampla coalizão democrática no país eu gostaria de precisar um pouco meus colegas já falaram bastante sobre a abordagem e as propostas econômicas e o diagnóstico econômico que esse documento traz no sentido de mostrar que nós podemos fazer o que estava na constituição então eu gostaria de dar alguns sinais do que que nós estamos vivendo como grande perigo de retrocesso nessa conquista que fizemos nos anos 80 já se tornou comum hoje se falar contra a vinculação de gastos ou de receitas com despesas outro dia a Folha de São Paulo estampou um editorial há poucos dias atrás que chamava-se a a radiografia do gigante quem descobriu o que era que estava por trás desse título tão médico até tão relacionado com a saúde o gigante é a seguridade social brasileira que está escrita na constituição dando direito a todo cidadão a proteção social no desemprego na doença na velhice e portanto em cobras políticas de previdência saúde e assistência social esse é o nosso sistema que está lá nos artigos de 196 ao artigo dos antes na constituição então o que dizia o editorial da Folha que a vinculação de gastos com a seguridade social prevista na constituição não cabe no orçamento nacional brasileiro e aí agora todo mundo já deve estar lembrando de artigos e falas e jornais na televisão a repetir esse mantra que os gastos sociais hoje previstos não cabem na constituição e eu queria dizer e chamá-los para discutir nosso documento porque ele vem no sentido de mostrar o universo a constituição ela prevê um conjunto de receitas de fontes para financiar a saúde a previdência e assistência social nesse país tanto é que os avanços que nós vimos nos últimos anos em diminuição da desigualdade social e a conquista e confirmação de alguns direitos sociais vem sendo financiada por essas fontes essas fontes são constituídas primeiro a maior de todas é a contribuição sobre a folha de salários que todo mundo empregado paga sua parte e o empregador também ela constitui a principal fonte mais de 50% da receita do orçamento da Seguridade Social e as outras fontes também importantes foram conquistadas ao longo da história política brasileira como a contribuição sobre o financiamento da Seguridade Social COFINS que tributa o faturamento das empresas a contribuição sobre o lucro líquido das empresas de atividade financeira tributa o lucro e os ganhos financeiros destinando esses gastos à Seguridade Social e outras arrecadações PIS PASEP de modo que esse orçamento no ano passado ele somou algo em torno de 686 bilhões de reais e a receita e a despesa desse orçamento nós todos conhecemos é pagamento de benefícios previdenciários aos trabalhadores aposentados pensionistas e merecedores de auxílio que são os gastos da Previdência e desde o governo Collor ele fez o favor de vincular a arrecadação sobre a folha de salários para pagar rapidamente os benefícios da Previdência de modo que desde então a arrecadação sobre a folha não destina nem um centavo para a saúde para o Bolsa Família ou para qualquer ato de assistência social no orçamento da seguridade então as outras fontes vieram crescendo na tributação do COFIS do Contribuição sobre o Líquido Lucro Líquido e vem financiando saúde e assistência social com seus programas importantíssimos na saúde o Sistema Único de Saúde na Assistência Social o Bolsa Família e ainda o Bolsa de Prestação Continuada o Benefício de Prestação Continuada que é que tem uma natureza importante de modo que hoje estão abrigados nesse orçamento da Seguridade Social os trabalhadores com seu direito de aposentadoria pensão e auxílio e todo cidadão brasileiro com o direito a ter assistência à saúde de forma universal gratuita e integral e vimos desde os governos do PT crescer a participação ou a distribuição um pouco da distribuição da nossa riqueza através das formas de transferência de renda na forma das bolsas de auxílio a famílias as famílias pobres de toda a ordem as bolsas de retirada da miséria absoluta de pessoas em miséria absoluta que hoje compõem e mais o benefício de prestação continuada responsáveis pela saída da miséria de mais de 30 milhões de pessoas nos últimos anos o que a gente está vendo é que vem se tecendo ao longo dos últimos governos e aí são incluídos todos atenção para que essas fontes que financiam essas políticas sociais sejam destravadas da sua destinação então o que que assistiu nos últimos dias praticamente a folha de salários que era destinada totalmente para pagamento dos benefícios da previdência deixa de ser contribuição sobre a folha de salário e vira contribuição sobre o faturamento ou seja o governo começa a degenerar empresas em relação ao pagamento de obrigações sociais portanto a sua parte na folha sobre a folha de salários substituindo isso por um imposto chamado coincidência sobre o faturamento então o que estamos vendo é que a mais histórica fonte de financiamento da previdência que era a contribuição dos trabalhadores e das empresas para custear a aposentadoria o auxílio e uma pensão do trabalhador ela começa a ser desfigurada por outro lado na saúde nós estamos vivendo desde a criação do SUS em 88 a extrema dificuldade de estabelecer o repasse para a saúde pública das verbas geradas nesse orçamento da seguridade de modo que desde 97 por exemplo 20% dessas receitas da seguridade social são anualmente desvinculadas do orçamento da seguridade repassadas por tesouro nacional para despesas de qualquer órgão a ponto de há um projeto de um deputado da coalizão inclusive governamentista propondo a permanência dessa desvinculação que terminaria agora em dezembro 30 de dezembro de 2015 para postergando isso para 2030 e aumentando a líquida de 20 para 30% então um ataque frontal a uma fonte importantíssima de financiamento da saúde e assistência social para terminar nos últimos tempos a saúde vem sendo objeto de ataques importantes de desconstitucionalização desse direito universal de acesso à saúde na verdade com projetos muito mais fortalecendo o setor privado de prestação de planos de saúde no país do que fortalecendo a prestação de serviços oferecida gratuitamente pelo SUS Há pouco tempo o próprio presidente da Câmara Federal foi autor de um projeto propondo que cada trabalhador tenha um plano de saúde ou seja cada ocupação formal gerada na economia deveria gerar junto um plano de saúde quando ele deveria estar defendendo que o SUS fosse financiado de forma adequada para oferecer serviços que vem oferecendo com todo o esforço dos seus profissionais e com a luta de quem defende a saúde pública nesse país hoje à tarde mesmo recebi um telefonema da Band News procurando conversar sobre a grande saída que uma pesquisa da Agência Nacional de Saúde Experimental detectou de pessoas saindo de planos de saúde abandonando os planos por não ter condição de pagar eu não vi todo o conteúdo da pesquisa mas ele apontava por exemplo nesse último mês a desvinculação de 78 mil pessoas em Belo Horizonte que não puderam mais que rescindiram seus contratos por não poder continuar pagando então eu queria aqui terminar dizendo sobre essa situação e a que ponto chegamos hoje 55 milhões de pessoas que tem planos de saúde no Brasil 80% delas está vinculado ao emprego as pessoas só tem planos 40 milhões portanto aproximadamente tem um plano de saúde em qualquer das suas formas porque tem um emprego e hoje todo mundo sabe só abrir a televisão e o rádio para ouvir os planos de saúde fazendo a propaganda de que com três pessoas você constitui uma empresa e contrata um plano de saúde o que isso quer dizer que os planos de saúde hoje estão se afastando da responsabilidade com a cobertura de saúde do cidadão ele tem responsabilidade com o contrato que ele fizer com uma empresa e não com a assistência à saúde do cidadão então isso levanta um alerta seríssimo junto com a situação que vivemos que começa a empurrar as pessoas para fora dos planos e foi onde na década de 80 a população buscou segurança no atendimento à saúde quando na verdade se quebrou a previdência que era quem fazia essa assistência hoje eu acho que nós começamos a viver um momento de grave insegurança nesse segmento que antes era todo mundo queria ter um plano de saúde e hoje eu acho que a realidade é muito restrita na verdade dos 55 milhões hoje a maioria dos planos a Globo mesmo fez uma cobertura no Fantástico o jornalista ligava para vários planos e eles falam não aqui nós não fazemos mais contrato individual só fazemos contrato com a empresa então isso chama atenção para uma questão importantíssima um grande segmento da população que vai buscar assistência no SUS e nós precisamos então estar conscientes de que nós temos que retomar essas bandeiras que estavam na constituição quando meus colegas falam das reformas estruturais eu temo por pensar que alguém pense que deveria mudar a estruturação dos direitos e da cidadania que está na constituição nós não podemos mudar isso nós temos que afirmar isso e para que usar uma expressão que agora virou moda de uma forma infeliz quando antes nós lutamos e afirmamos que a esperança podia vencer o medo e podia hoje outros estão usando essa expressão para outros filhos mas eu diria que agora é hora da indignação vencer a perplexidade e nós voltarmos a defender as bandeiras que nós levantamos nos anos 80 e com elas fundamos uma sociedade democrática que hoje temos muito obrigado Obrigado eu acho que contribui muito nesse pronunciamento e até dizer que a preocupação nossa ainda fica maior porque o mundo sindical já tem ouvido por parte de muitos empresários que eles não tem o interesse de continuar pagando o plano de saúde para trabalhadores e trabalhadoras eu acho que isso vai se agravar ainda muito mais se nós não buscarmos encontrar uma solução para enfrentar essa situação eu quero convidar para fazermos da palavra o deputado federal Adelmo Carneiro e dizer antes do Adelmo que o deputado Paulo Lamarck deputado Jão Freire abriu mão de suas falas para que pudesse ouvir aqui os convidados e também informar a todos presentes que essa atividade que nós estamos fazendo essa audiência hoje aqui é uma audiência no sentido de fazer o lançamento desse volume 1 volume 2 por um Brasil justo e mais democrático e que o debate desse documento ele será realizado na Casa do Jornalista no dia 10 de dezembro às 19 horas novamente com a presença do professor Fabrício e também da professora Iola que vai fazer o debate sobre esse documentário e que esse documentário já se esgotou mas que todas as entidades aqui presentes que não conseguiram a edição será disponibilizado pelo pela internet para que todos possam ter acesso e ter o documento em mãos com a palavra Adelmo Carneiro Alô Boa noite Quero cumprimentar o deputado Celinho e em seu nome todos e todas que acompanham a mesa dizer que é um prazer estar aqui participando desse debate e cumprimentar aos meus amigos e amigas aqui presentes A primeira consideração que eu quero fazer tratando de um país e de um Brasil justo e democrático é para nós analisarmos alguns paradoxos para vermos o tamanho do desafio que nós estamos vivendo hoje hoje aqui mesmo em Minas Gerais tem dois fatos importantes para nossa reflexão tem um sujeito lá no noroeste de Minas Gerais que está considerado como fugitivo da polícia porque há uma condenação e ele está sendo procurado em função do desvio de um grampeador de um pequeno produto lá na região e há um líder popular muito importante lá na região noroeste de Minas na mesma região noroeste de Minas existem várias pessoas que foram condenadas algumas delas a 100 anos e um que foi premiado com a delação ou em função da delação premiada está condenado foi condenado a 47 anos de prisão todos eles respondem em liberdade esta acusação qual que trata da justiça justo um país se nós tratarmos aqui na comissão de orçamento está sendo votado agora o orçamento do estado e há uma proposta do relator de orçamento né Jô proposta do relator que é vice-líder do governo de um corte de 10 bilhões de reais do Bolsa Família no entanto nada se fala e não há nenhum corte em relação ao pagamento dos juros e os pagamentos que nós temos que fazer dessa dívida brutal que existe esta primeira consideração eu quero tratar com vocês também do nosso governo eu sou do partido dos trabalhadores imagino que aqui muitos dos nossos companheiros e companheiras também são do partido e nós estamos no governo diante de uma questão que eu tenho que eu quero colocar aqui o meu sentimento não tenho nenhuma dúvida que em defesa da democracia nos cabe sermos intransigentes na defesa do mandato da presidente Dilma defender o seu mandato e defender a presidente e a Dilma enquanto presidente até o final do seu mandato é luta pela democracia isso não pode nos colocar e nos confundir para defender o governo como está instituído nós temos que ter a clareza do que o governo na sua política econômica não serve não serve a esse país então tem que colocar isso com muita clareza e no meu entendimento não basta substituir o Levi a política econômica que está instituída não é do Levi é a política do nosso governo que nós não podemos aceitar eventualmente se nós tirarmos o Levi e colocar o Meirelles ou qualquer outro nome para manter o mesmo projeto que já foi colocado aqui com toda clareza e nós termos que votar isso porque é do nosso governo eu acho que isso contrapõe a lógica daquilo que nós queremos então a minha disposição certamente é defender a nossa presidente e o seu mandato mas não sinto confortável e não tenho a responsabilidade nem o dever de votar nesse projeto econômico que está proposto eu queria também dizer para vocês que é o meu sentimento isso pode tratar eventualmente do nosso governo federal de vários outros governos de municípios de estados não quero aqui caracterizar qualquer um deles mas se nós temos um projeto de nação um projeto político que contrapõe ao projeto neoliberal ao projeto conservador e ao projeto que inclusive é de retrocesso também eu não vejo sentido nós governarmos muitas vezes dando os cargos estratégicos dos nossos governos para aqueles que são nossos adversários não acho que isso é compatível não vejo como que nós vamos implementar o nosso projeto governando com os nossos adversários certamente no estado democrático a gente governa também com os adversários concursados nos seus cargos concursados mas em cargos estratégicos de livre escolha de um governo nosso certamente nós temos que ter gente nossa para governar e eu fico muito incomodado porque a gente vê isso com certa frequência e muito clamor em relação a esta situação então também eu quero dizer aqui que precisamos dizer para os nossos companheiros governantes eleitos que nós os elegemos para conduzir um projeto de nação que não cabe nele a contraposição sabendo que nós temos aliados e nós vamos governar com aliados mas não com adversários isso nos incomoda muito em relação a dívidas aqui o Fabrício nós fizemos um grande trabalho em Minas Gerais para discutir e para negociar a dívida pública inclusive um livro por ele publicado e pelo contígio dizendo da dívida a negociação necessária eu quero dizer para vocês que a negociação necessária não é só transferir e reduzir os juros dessa dívida em relação ao governo federal o governo federal ficar com a dívida pagando juros altos e a taxa selic nessas alturas até porque todas as análises econômicas hoje mostram com muita clareza e o fato e a realidade é o fato mais importante que a elevação dos juros da taxa selic não resolve o problema da inflação nós estamos com os juros mais altos do mundo e nós estamos com a inflação e é muito doloroso a gente sentir e todos nós que estudamos aprofundamos um pouco a análise da dívida doloroso a gente sentir que o povo brasileiro tenha que pagar uma dívida que fora feita em seu nome mas que não foi feita em seu benefício a maior parte da dívida brasileira ou uma boa parte da dívida brasileira foi feita para sustentar os interesses dominantes e do rentismo e dos negócios mal feitos pelos bancos inclusive bancos públicos como aconteceu aqui em Minas e em outros estados São Paulo no nosso Brasil inteiro e essa situação não é aceitável por isso eu coloco eu tenho me colocado de maneira muito convicta do lado daqueles que defendem a auditoria da dívida pública porque sem auditar dificilmente nós vamos ter elementos efetivos para combatê-la e para negociá-la eu vejo essa questão por exemplo quando nós assistimos e eu repito a questão do Congresso Nacional agora tratando o orçamento do próximo ano e propondo um corte de 10 bilhões de reais no Bolsa Família e não se fala nada das relações salariais nesse país as relações salariais no país são indecentes ao mesmo tempo nós estávamos recebendo dados foram lá do Nordeste do Rio Grande do Norte do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte mas não é só de lá nós sabemos que aqui eu tenho conversado com muita gente muitas vezes isso aconteceu aqui em Minas nós vemos uma situação absurda inaceitável agentes públicos servidores públicos do judiciário às vezes do legislativo no Congresso Nacional em diversas situações cujo salário mensal é equivalente o que os trabalhadores de um modo geral tem que trabalhar 10 anos 15 anos para receber o que o outro recebe no mês nós vemos salários tem dados salários da ordem de 170 mil reais por mês 150 mil reais por mês 140 mil reais por mês vários salários ser inaceitável num processo de civilização de justiça isso não é justo se nós não tratarmos de estabelecer uma proximidade entre as relações salariais os que ganham mais e os que ganham menos de modo civilizado nós não vamos fazer justiça salarial e justiça para a classe trabalhadora e esse é um problema grave que nós estamos vendo no nosso país quero tratar muito rapidamente de duas questões que são colocadas aqui uma que afeta a nós mineiros brasileiros mas através de minas de maneira muito grave que essa questão da ruptura da represa lá de mineração de fundão em Mariana cujo desastre é de natureza catastrófica imensa essa questão impõe para nós um trabalho para nós brasileiros de modo geral especialmente para nós mineiros de todos os partidos de todas as categorias de todos os locais não é só o povo de Mariana para nós tratarmos do marco regulatório da mineração o que está no congresso nacional serve aos interesses apenas das mineradoras dos grandes dos poderosos não serve ao interesse do povo mineiro do povo brasileiro da classe trabalhadora do Brasil então nós temos que repensar a questão do marco regulatório e a outra questão que também constitui uma catástrofe e nós temos que tratar da questão portanto que os recursos públicos não podem ficar desta forma distribuídos sem nenhuma sem nenhum controle em relação ao rentismo ao interesse do capital da política de rendas em contrapartida das políticas sociais das políticas públicas se nós não tomarmos medidas imediatas em relação ao saneamento à saúde à educação agora dificilmente nós vamos ter no futuro e no futuro breve uma situação de colocar o Brasil num patamar evolutivo mais elevado e aí eu estou tratando de um problema extremamente grave que é a questão da microcefalia que começou lá no nordeste e não ficar lá não vai ficar lá podemos imaginar qualquer um de nós o pai a mãe a família o que é ter uma criança microencefálica qual é a dimensão da catástrofe familiar e da dimensão que hoje tem milhares de pessoas já mais de mil e a expectativa é de ter milhares e se nós não cuidarmos de imediato no combate a essa situação no combate ao Aedes aegypti nós vamos viver uma catástrofe de proporções incomensuráveis então agora essa luta é nossa é de cada um é na escola é na polícia é na política em todos os lugares porque senão nós vamos chorar uma situação que significa que não tenho nenhuma dúvida vai causar um imenso prejuízo à inteligência brasileira à saúde do povo brasileiro ao bem-estar do povo brasileiro então é dentro desse contexto é que estou colocando o meu mandato o nosso mandato que também é de vocês a serviço do Brasil a serviço da democracia e da justiça muito obrigado obrigado deputado federal Adelmo Carneiro nós ouviremos agora a Beatriz Serqueira presidenta da CUT e do Sindicato Minas depois ouviremos também companheiro e camarada Marcelino da CTB e vamos passar para as considerações finais dos convidados eu quero registrar antes de passar a palavra a Beatriz registrar a presença do CIP Sindicato de Professores de Minas Gerais da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimento de Ensino a FET Federação Interestadual dos Trabalhadores e Estabelecimento de Ensino Fórum Nacional de Democratização e Comunicação de Minas Lindolfo Presidente do Sindicato de Fisco Centro de Estudo Barão de Tararé de Minas Gerais CTB Executiva Nacional Movimento Pró-Frente de Unidade Popular Frente Povo Sem Medo Frente de Unidade Popular palavra para Beatriz Serqueira Boa noite Boa noite gente começar a semana com um bom debate com um bom lançamento eu quero trazer aqui os cumprimentos da Central Única dos Trabalhadores fazer um cumprimento a toda mesa através do presidente Celinho do CitroCel e nesse cumprimento que eu prometo ser breve é trazer três questões a primeira que nós passamos o ano de 2015 nas ruas em Belo Horizonte e em todo o país muita gente achou que não deveríamos fazer o 13 de março muita gente achou que estava na hora errada que o ideal era ainda aguardar e nós fomos para as ruas e eu não tenho dúvida de que a conjuntura hoje não apresenta dados mais negativos pela nossa capacidade de luta de resistência de rua que nós fizemos no ano de 2015 então o movimento social o movimento popular e o movimento sindical que tem compromisso com a classe trabalhadora fez firmemente o seu papel de luta e de resistência e de denúncia que o ajuste fiscal proposto quem iria pagar a conta como está pagando é a classe trabalhadora aqui em Minas Gerais só no ramo metalúrgico nós acumulamos mais de 65 mil demissões reduções de postos de trabalho e quando esses metalúrgicos voltam eles voltam com um salário 20% inferior ou seja as metalúrgicas ainda aproveitam a oportunidade da crise para reduzir direitos para impor uma reforma que é a da retirada de direitos eu não poderia também nessa breve saudação lembrando do qual foi o nosso papel de luta não me lembrar de que os trabalhadores da CEMIG se encontram nesse momento em greve por tempo indeterminado e é uma greve para além das questões econômicas é uma greve em defesa da vida porque todos nós aqui sabemos que a marca da CEMIG é que morre um trabalhador a cada 45 dias o trabalhador que está a serviço da CEMIG essa é uma conta que em 2015 já deveria ter modificado porque o governo que foi eleito foi eleito com o compromisso de fazer diferente da herança que nós temos em Minas Gerais com o choque de gestão então a greve iniciada no dia 25 de novembro tem um claro propósito de questionar esse modelo de CEMIG de questionar os lucros que estão gerando a morte dos trabalhadores e das trabalhadoras e por fim no que eu prometi ser uma breve saudação é evidente que nenhum debate em Minas Gerais que nós façamos nós não podemos deixar de falar até porque a lógica é que se caia num esquecimento que é o que aconteceu em Mariana acho que a síntese de Mariana é não foi um acidente a Samarco não é vítima ela é a responsável junto com a Vale e com a BHP pelo que está acontecendo em Mariana em toda a bacia do Rio Doce mas para além disso as forças progressistas e as forças de esquerda em Minas Gerais terão um grande desafio não deixar que o poder econômico das mineradoras pautem o futuro dessa discussão sobre Mariana porque se isso acontecer será uma vergonha para nós que somos de esquerda eu não estou falando do lado de lá porque o lado de lá faz isso mesmo precariza as relações de trabalho por isso que a maioria dos trabalhadores que morreram ou estão desaparecidos são terceirizados porque é isso que as empresas que terceirizam fazem colocam na boca da morte os seus trabalhadores sem nenhuma condição de luta pela vida essas empresas fazem isso essas empresas financiam pesquisas nas universidades financiam muita coisa na sociedade para chegar um momento como esse nós termos constrangimento de fazer as denúncias necessárias então acho que a pauta de Mariana é uma pauta que nós de esquerda não podemos deixar cair no esquecimento pode não ter nada a ver com a pauta desse lançamento mas é um compromisso daqueles que lutam por um mundo melhor nós de esquerda lutamos por isso é por isso que nós estamos numa segunda-feira nem sei quantas horas são mas fora dos nossos horários de trabalho fazendo debate por um país mais justo por uma sociedade melhor e aí a gente tem que fazer isso na prática então por isso que eu quero deixar o registro de que em Mariana não foi acidente em Mariana existem culpados e esses culpados tem nome Vale Samarco BHP Quero convidar para poder fazer hoje da palavra Marcelino Orozinho presidente da CTB e também fazer registro da presença aqui da nova central sindical dos trabalhadores Boa noite a todos eu queria cumprimentar primeiro a todos os deputados que aprovaram esse requerimento para esse lançamento na pessoa do Celino Citro Cel queria dizer que Minas respira novos ares e nós vamos continuar nos esforçando para que esses ares novos de Minas se ampliem então nesse sentido eu queria até fazer uma ressalva a esse lançamento já que Minas protagonizou o lançamento da Frente Brasil Popular e também faz esse lançamento por um projeto novo do desenvolvimento sustentável necessário que nós precisamos e os novos ares a que eu faço referência eu digo a situação atual dos trabalhadores metalúrgicos do Estado de Minas Gerais são mais de 250 mil trabalhadores metalúrgicos em campanha salarial no momento de crise profunda mais política do que econômica evidentemente como já foi retratado aqui e infelizmente esses novos ares que precisam chegar nas proximidades das fábricas não é possível fruto da intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais a luta dos trabalhadores por suas reivindicações não é caso de polícia e nós infelizmente mais uma vez temos registrado não só a agressão de algumas empresas contra os trabalhadores e o movimento sindical mas principalmente a presença extensiva da Polícia Militar assim como tem sido cotidianamente na luta por moradia na luta por reivindicações de várias categorias aqui no Estado de Minas Gerais então fazendo essa ressalva eu queria considerar fundamental o debate levando em conta por fazer parte também do setor industrial é a primeira vez na história dos últimos 50 anos que apenas 9% do PIB tem a participação do setor industrial não existe nenhum país no mundo de mais de 25 milhões de habitantes que se desenvolveu a média e a longo prazo sem ter feito investimento na indústria e hoje nós chegamos a esses números que o Márcio Postman já apresentou aqui e nós entendemos quando existem setores organizados que incluem até o empresariado mais comprometido com a causa nacional nós da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil vamos estar juntos e não vamos aceitar em hipótese nenhuma a ameaça presente contra a democracia brasileira nós não estamos aqui apenas para defender a presidenta Dilma nós não estamos aqui para defender apenas o projeto que nós acreditamos nós estamos aqui para defender essa democracia que custou muito sangue e morte do povo trabalhador desse país então é isso que nós faremos e conte conosco Obrigado Marcelino nós vamos agora para o encerramento para fazer suas considerações finais nós teremos um dos convidados para que possa fazer o fechamento os demais dado o adiantar das horas eles já abriram mão das considerações finais mas reitero aqui que o debate sobre esse documento hoje lançado pela Assembleia Legislativa pela Comissão de Trabalho e de Participação Popular ele será feito na Casa do Jornalista no próximo dia 10 de 12 às 19 horas com a presença da professora Iola e do professor Fabrício então todos já estão convidados para esse evento na Casa do Jornalista com a palavra Joaquim Palhares companheiros e companheiras deputado Celinho em nome de quem eu quero agradecer a iniciativa dos demais colegas de terem nos proporcionado esta este ato público de lançamento do documento por um Brasil justo e democrático eu quero destacar que este aqui em Belo Horizonte é o início é o início o documento ele não tem a pretensão de ter abordado todos os temas que são necessários serem abordados exemplo a questão de Mariana mas por certo como muito bem lembrou a Bia este esta reunião dia 10 em diante que a gente espera que seja a primeira de uma série vai ter que incorporar esse tema porque ele é muito importante não só para Minas mas muito importante para todo o conjunto da população brasileira então em nome das entidades patrocinadoras deste documento eu quero agradecer a presença de todos e convocá-los para a partir do dia 10 ter uma participação efetiva na construção deste novo Brasil que a gente pretende muito obrigado a todos obrigado Joaquim Pagares cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e demais participantes do dia 10 a presidência da reunião depois